Música Ramatiz é uma entidade espiritual que iniciou suas manifestações no Brasil através do médium Ercílio Mais na década de 1950. Mas se você ler o livro Mensagens do Astral, por exemplo, de 1950, você continua assustado. Porque em 1950 ele já falava de aquecimento global. O Sobrinho Peregrino, ele fala uma coisa que está começando a entrar no Espiritismo. Que Cristo é um e Jesus é outro. Foi contemporâneo na Atlântida daquele que no século XIX assumiu a personalidade de Allan Kardec. Música Os livros Magia de Redenção e Medionismo, psicografados pelo Ercílio Mais, são dois clássicos da literatura do Ramatiz. O primeiro por abordar um assunto extremamente polêmico dentro do Espiritismo, que é a questão da feitiçaria. Será que ela existe? O segundo porque ele penetra em assuntos ligados à área da mediunidade que foram pouco explorados pelos estudiosos no assunto. O conhecimento propagado em suas obras transita facilmente entre os ensinos de antigos mestres espirituais da Atlântida, do Egito, da Índia, Grécia e China. Através de Ercílio Mais, Ramatiz escreveu 15 obras que demonstram sua capacidade espiritual, disseminando sua mensagem de conscientização do uso correto dos potenciais humanos, a fim de proporcionar a todos os interessados um desprendimento suave dos mundos de expiações e de provas. A obra do Ercílio Mais, o Ramatiz, é uma obra mais daquela linha grega, pitagórica, socrática, platônica, que é uma outra escola, escola mais espiritualista. Ramatiz explica e comove, esclarece e evangeliza. Toda a sua obra converge incondicionalmente para a terapêutica do Evangelho. Para adquirir as obras de Ramatiz, acesse da Weitato de Ercílio Mais, Sagrada, e, como eu, a expectsentemente de compreender a terapêutica,